E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype, hoje eu trago aqui pra vocês The Messenger, jogo aí de Nintendo Switch, que é indispensável nos seus portáteis que rodam aí jogos leves de Switch, como é o caso do Retroid Pocket 3 Plus. Então eu já tô jogando aqui, queria pedir pra você que é inscrito aqui do canal, você que curte o nosso conteúdo, já deixar aquele joinha pra fortalecer, e caso você ainda não seja inscrito, já deixa também o joinha aqui e se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Bem, eu tô aqui no The Messenger, é um jogo muito engraçado, não parece, tá? Mas quem rouba a cena desse jogo aqui é o dono da loja. Eu acabei de passar lá, faz pouco tempo, ele sempre com diálogos muito legais, esse jogo ele é totalmente baseado em jogos como Ninja Gaiden, e ele tem uma surpresa. Na metade do jogo ele se transforma, então ele deixa de ser 8 bits e ele vai se transformar em 16 bits. É realmente um jogo muito bacana pra quem gosta de jogos 8 e 16 bits, pra quem curte aí uma nostalgia, esse jogo é um prato feito. Eu acredito que muita gente conhece esse jogo, mas também sei que tem gente que não conhece, por isso eu tô trazendo ele aqui. Fazia tempo que eu não trazia conteúdo aqui no meu Retroid Pocket 3 Plus, que é um portátil que eu gosto muito, tem bastante conteúdo aqui no canal, vídeo de unboxing, review de primeiras impressões, e também tem vários testes, além de configurações em emuladores que eu fiz aqui pra esse portátil. Acabei de salvar aqui o jogo, tá rodando como vocês podem ver aí, cerca de 56 FPS, 56, 57, não tem nenhum tipo de travamento, tá funcionando lindamente aqui no meu Retroid Pocket 3 Plus. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, né? Algo que me motivou a trazer vídeo do Retroid Pocket 3 Plus é que saiu uma nova atualização pro Retroid Pocket 3 Plus. E eu já tô com essa atualização, tá? Eu vou tá fazendo um vídeo mostrando essa atualização pra vocês em emuladores como o emulador de PS2, o Aether de SX2, o Citra e o Dolphin, tá? Então, essa semana ainda vai ter aí mais vídeos de Retroid Pocket 3 Plus. E também, não se esqueça, tá? Que eu ainda não terminei os testes com o RG405M. Eu não esqueci do aparelho. Além de tudo isso, também tô testando o SF2000. O baratinho aí que vem fazendo sucesso, seja de forma positiva ou de forma negativa. A gente ainda tá realizando os testes nele, então ainda tem emulador aí pra ser testado, tá? Então tem muita coisa aqui no canal, já é um motivo pra você que gosta de retro game, pra você que gosta de videogames portáteis, se inscrever aqui no canal e dar uma moral. O jogo, ele é frenético, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo na tela. Nesse momento que é a primeira metade do jogo, que ele ainda é 8 bits, ele é um pouco mais linear. Depois, ele se transforma em 16 bits, e aí ele vai virar aí um Metroidvania. Por enquanto ainda tá de boa, tá? Mas em alguns momentos o jogo é bem difícil. Dinâmica, suave, é tranquilo de se jogar. Mas ainda assim, ele tem a sua dificuldade. Eita! Uma cuidado aqui pra esse bichão não me pegar. Então eu cheguei no lojista. Eu falei pra vocês que quem rouba a cena desse jogo é o lojista, e que ele é engraçado. Vamos dar uma olhadinha aqui na loja, ó. Então tem algumas coisas. Por exemplo, aqui, ó. Por favor, não toque no armário. O jogo tá totalmente em português, tá? Vou de novo. Já falei, o armário não é pra você. Acredite, você não está pronto para o que tem aí dentro. Você acha que pode chegar chegando no meu laboratório e mexer nas minhas coisas como se fossem suas? Não tem ninguém dentro do armário, prometo. Ei, não encoste. Seja como for, ele tá vazio. Não me obrigue a trancá-lo. Se eu continuar insistindo em mexer no armário, ele vai me penalizar, tá? Então ele vai me deixar aqui um tempinho sem poder controlar o jogo. Então, como eu falei pra vocês, ele tem essa pegada de humor. Por que você não aproveita essa curiosidade e vai explorar o mundo? Sei lá, salvar a humanidade, talvez. Se você encostar nele de novo, vai ter que aguentar uma história muito chata. Então ele vai me forçar a ouvir, a ler aqui uma história, né? E eu não vou conseguir pular. Eu falei que ele me deixava sem controlar. Agora eu lembrei, é isso mesmo. Ele vai ficar um tempo contando, contando a história e eu não vou conseguir pular. Então eu vou ter que ler toda a história. Então vamos ver se ele tem alguma coisa pra me vender. Precisa de alguma coisa? Então aqui eu faço melhorias do meu personagem, tá? Aperte o B ao ser jogado para trás para fazer um salto de recuperação. Shuriken de energia. Ataque à distância. Use as cargas de Ki da sua mente para permitir que você jogue Shuriken de energia. Então eu peguei as Shurikens aqui. Tem mais um. Que eu posso estar comprando. Protetores de braço ocultos tornam você mais resistente. Vamos pegar ele também, né? Já que a gente está aqui. Precisa de alguma coisa? Vamos conversar com ele aqui, ó. Que lugar é esse? Mais sério. Aonde a gente está? Curioso você, né? Com o tempo você vai perceber que a questão não é onde, mas quando. É isso? Escuta. Eu sei que você ainda está aprendendo. Mas a ingenuidade sua é esperar algo mais que informações misteriosas no começo de sua aventura. De qualquer forma, você não prefere voltar para a ação? Compre logo uma melhoria de vida ou algo assim e siga seu rumo. Essas crianças de hoje em dia. Então vamos sair. Como eu falei para vocês, os diálogos são bem legais, são bem engraçadinhos aí. E o dono da loja sempre fazendo as suas piadinhas. Às vezes carrancudo. É um jogo que eu joguei no Switch. Eu tenho ele no Switch. E eu estou curtindo demais ele aqui no Retroid Pocket 3 Plus porque funciona perfeitamente. No início do vídeo eu falei para vocês que era um jogo indispensável para você que tem portáteis aí que rodam jogos leves de Switch. Além do Retroid Pocket 3 Plus, então, você pode jogar no seu RG505, RG405M e também no Poukid X18S. Além de tudo, se você tiver um celular bacana, você também vai conseguir jogar ele aí, tá? A trilha sonora desse jogo é muito legal. Eu não sei se o meu microfone está conseguindo pegar aqui porque eu estou utilizando uma lapela, mas eu vou aumentar um pouquinho o som para vocês. Espera aí. Às vezes eu me confundo com os botões aqui do Retroid Pocket 3 Plus. A trilha sonora desse jogo é muito legal. Então, como eu falei para vocês, a trilha sonora dele é bem bacana. É um joguinho realmente bem divertido. Esse jogo, além de ter saído para Switch, ele também está disponível em outras plataformas, como PC, Xbox, PS4, morrer. Então, dá para você aproveitar esse jogo também em diversas plataformas, caso você tenha interesse e não queira emular e coisa e tal. Esse capetinho aqui, ele aparece toda vez que eu morro. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu quase morri ali. Para falar a verdade, você morreu sim. Ah, mas como? Meu nome é Sofismuto. Sofismuto? Ao seu dispor. Eu sou aquele que você nunca conheceria se tivesse alguma habilidade. O ponto principal é que eu tenho um anel mágico que possibilita que eu controle o tempo e o espaço. Então, sempre que você estiver prestes a morrer, eu vou aparecer e parar tudo para te teletransportar de volta para o último ponto de retorno. Tá. Qual é a pegadinha? Bom, uma delas é que você ainda vai sentir dor e agonia a cada vez. E a outra é que eu registro sua dívida no meu caderninho. Então, eu vou ficar por perto e roubar seus espólios, até ficarmos quites. Ou até eu me cansar. Quero dizer, posso deixar você morrer se preferir. Então, pessoal, esse aqui é The Messenger. Espero que vocês tenham curtido. Se você quiser ver mais vídeos como esse, mais indicação de jogos para portáteis, deixa aqui nos comentários para mim também. Isso ajuda bastante no engajamento. E a gente continua batendo o nosso papo por lá. Beleza? Eu sou o Lukita. Esse é o Pocket Hype. A gente se vê numa próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí